Canuca Clé Vazelo Vem capo, you Eu não peço Vem o que que deixado Canuca Fias-te com quem Toda-me sair Lembra-se comigo Vou dormir contigo Isso é um perigo Hoje a noite é trigo Mas giri no ovo Ah Andaste a sonhar né Agora olha com quem estás Gêmeos Paposos Sacanagem 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 Pura sacanagem O que é que deixado Isso é sacanagem Sacanagem Isso é sacanagem Sacanagem Coitada filha alheia Faz mesmo um cara feia Eu tive uma visão Basta despenteada No meu quarto lá Basta seis e meia Homem que te trepa Tem paranha Memo sem teteia Já te apanhei a pata A pata Te faço logo um cata Biache e eu te mata Mata Venga pois na sacanagem Sacanagem Isso é sacanagem Sacanagem Pura sacanagem Sacanagem Isso é sacanagem Sacanagem Pura sacanagem Isso é sacanagem Pura sacanagem